É... Ah, foi. Um bebê. Por que eu sou o único bebê que sou levado pra longe? Não entendo isso. Infelizmente, eu sou o patinho feio da família, velho. Olha lá. Esse é o momento pra você congelar a imagem e falar Olá, esse sou eu. Você deve estar me perguntando como eu cheguei nessa situação. Bem, é uma história engraçada. Primeiro eu fingi serão um ovo. Esse foi o momento bom pra congelar. Ai, caralho. As ilhas mortes do norte. Vocês vão deixar com a câmera armadora, né? Pelo visto. Gear up. It's time to kick gun and kick ass. And I'm all out of ass. Não sei como é que eu falo isso. Foda-se. E aí, eu lutei contra criaturas do abismo. O que são criaturas com tocha para mim? Lá vou eu morrer pra eles. Beleza, como é que a gente chega no consagrado? E se eu morrer pra ele? Como é que a gente volta aqui? É a briga dos gordão. Eita. Ele tem a skill do demônio de fogo. O cara é bom, mano. Ele tem a skill do demônio de fogo, gente. Levanta a voo aí, vai. Caraca. Eu sabia que eu morri pra ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Desalento. Ela vai me empurrar lá, né? Eu não sei, eu vim aqui ver o que tinha e tinha uma cutscene. Até passei por isso, eles vão me empurrar, velho. Eu vou pular mesmo? Meu personagem é louco, velho. Meu personagem é loucaço, ele pulou de cabeça ainda, velho. Você pegou o final ruim da DLC. Quer dizer, você não é a DLC, não. Oxe, não tem opção de pular ou não pular. What? Ah, trolou, mano. A vida dos gentis, minha filha. É o cara ali que tenta me caçar ali, velho. Eu pego a ti. Plunge de baixo da planca e vim para casa. Habitantes gentis, o cara tá querendo me atacar ali, velho. Desculpa aí, eu vou cortar esse rabo aí, hein. Ela tá invisível, velho. Onde que ela tá, mano? Aqui, 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 aqui. Filha da puta. Acerta ela não, mano. Tem que o Dark Souls, eu não vou enxergar nada aqui, né. Acertei. Ela não tem muita vida, não, velho. Ela não tem muita vida, não, velho. Ah, eu bati primeiro, velho. Caramba, velho. Não dá pra ficar lendo aqui, não, velho. Sim, eu tô menos pegada. Mas na hora que eu bato, ela... Não está mais lá. É. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Só que não. Não, não, não. Não, não. Para o tamanho do corredor, acho que usar a armadura não vai ser muito bom. Não, eu fui buscar a merda do anel. 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 Eu fui buscar a merda do anel. Não, eu fui buscar a merda do anel. Eu fui buscar a merda do anel. O cara com escudo física aqui, essas flechas são loucos Calma ai O cara ta pra brincadeira não bicho Música Chega! Nossa! Chega nada! Não! Obrigado Odin! Leroy Jackens Oh, heretic, escondido no escuro, uma cursa eterno em você. Aceleramos a ordem, aceleramos a ordem. Ok. Agora só resta o Plim Plim Plom, né velho? Plim Plim Plom. E, obviamente, quem vai me ajudar nesse Plim Plim Plom, porque, não que eu não queira assolar o boss, mas merecido, né velho? Depois de tudo que a gente fez por ele, meu mano, meu mano, o único, o próprio. Você invadiu, de certeza, vai chegar no bora, vamos embora. Tristeza. Ihhh, vai estar cheio de Dark Knight aqui, né? Vejo que vocês são um... Ah, ilusão, ok. Forneira da primeira chama. Ele está cheio de Silver Knight aqui, velho. Ele está cheio de Silver Knight aqui, velho. Ele está cheio de Silver Knight aqui, velho. Como é que o cara está morrendo para Silver Knight, velho? É lá do jogo, porra. Como é que o cara chegou ali, velho? Opa! Opa! Eu vou pôr uma coisa lá atrás dele, hein. Vou pôr lá ver o que agora, vou ficar curioso. Outra espada. Deixa eu ver o que é aquele ali. Titanita. Só para chegar nele é uma... Uma jornada, né, velho? Porra! Pling, pling, plong e tem que se fazer. Pling, pling, plong e tem que se fazer... Pling, pling, plong e tem que se fazer um item que vale a pena. Ah, com certeza, velho Bom, nada mais justo acho que eu matar o Gwyn com a armadura dos próprios cavaleiros dele Acho que é justo Agora cadê a armadura Se bem que o deles seria os cavaleiros prateados, né Mas agora que a galera tá zoada, então eu vi os cavaleiros negros Tá aí Fete o Rul no Gwyn, só bora Solaire? Cavaleiros, Solaire Vamos lá, Solaire Nossa última missão nos aguarda Esses comédias não são páreos para nós, Solaire? Vocês estão prontos, chat? É hora Lágrimas Solaire Solaire, tudo que fizemos em vida Ecoa pela eternidade Gladiador, o filme Agora vamos, inspirados Final boss Ai, plim, 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 plom Ok, não dá pra defender ele não Solaire, segure-o Eu vou tirar meu escudo para a melhor eficiência E aí Eu vou tirar meu escudo para a melhor eficiência Vem comigo, vem contigo menininho Plim plim plom Respeita aqui O que foi isso? Bom, como o meu protagonista Dark Souls 3 já fez o favor de deixar o mundo na escuridão Cabe ao protagonista do Dark Souls 1 Acender o fogo e repetir o ciclo pra eu chegar no 3 e fazer o que eu fiz Ok O cavalo negro do green cansou de servir ele Decidiu ele mesmo cuidar da fogueira agora O acender do fogo Acabou! 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 Acabou, gente! Acabou! 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 Acabou!